E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje vídeo de Ark galera Tô de volta com o vídeo de Ark no canal Esse jogo fenomenal, top demais galera E eu gostaria muito de pedir o like de vocês e a inscrição se você não for inscrito, tá galera? Antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu também gostaria de pedir pra você dar um pulo aí no nosso canal Dois, tá galera? Eu tô postando o Forte Craft lá, tá? É, Creation, esqueci o resto do nome lá, beleza? Se você ainda não conhece, não é inscrito, vai aqui no primeiro link na descrição e dá aquela moral pro tuba, valeu galera? É o seguinte, olha aí ó, nós estamos aqui ó, no PVE galera Tô me invadindo aqui o mundo online aqui do jogo, tá? Deixa eu pegar meu controle aqui galera, pra parada ficar insana Repara aí galera, ó, domei esse dinossauro aí Tem um dinossauro boladão passando pra lá e pra cá galera, olha isso aí galera Domei ele galera, domei ele e agora ele é Dilofotuba galera, olha isso aí ó Dilofotuba, aquele dinossauro lá tá lá no final ó Nossa, é só o inventário dele aí ó galera, ó Inventário dele tá com... não tem nada, eu tenho que botar comida aqui pra ele aqui galera Então, o que a gente vai fazer aqui ó, o piso aqui ó A gente começou a fazer umas paradinhas ali galera Começamos a fazer um... vamos fabricar aqui, quer ver? Eu comecei a fabricar isso aqui ó Vamos fabricar aqui Ih rapaz, ele tá aqui galera, tem um aqui ó galera, ó Ó, 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 fica de olho aqui que se vier aqui atacar o... Nós aqui, a gente vai sapecar ele galera Vamos lá, vamos criar aqui galera, vamos criar mais... Pra gente fazer a nossa basezinha aqui hein galera Vamos colocar aqui, cadê? Não, não é essa que a gente tem que colocar tá galera, não é essa Essa aqui ó galera, vamos fazer mais uma aqui ó Ah, porque tá na verdade tem que ser na fabricação né Vamos fabricar mais um aqui Beleza, vamos fabricar outro Será que dá pra fabricar dois de uma vez galera? Se der pra fabricar dois de uma vez Vamos colocar, vamos colocar ó Vamos colocar aqui ó, show Isso aí ó galera, ó, já estamos colocando aqui Tá uma claridade aqui bolada galera Tá uma claridade aqui bolada Porque amanheceu o dia agora Tá bolada aqui hein Vamos colocar aqui, beleza, show É moleque Eu tenho que ver como é que eu faço pra... Pra colocar direto todas de uma vez tá Porque eu tô indo uma de cada vez aqui ó Tá vendo ó Show de bola Aqui é a nossa base, aqui é a nossa... Nosso habitat aqui Então galera, o que eu vou fazer galera? Eu vou... Essa luz aqui tá me incomodando galera O sol... O sol tá batendo aqui forte aqui O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou caçar galera Eu vou caçar Beleza, show Caraca, tá muito ruim a... A imagem aqui ficou horrível cara Um novo nível aqui galera Um novo nível pra gente aqui O que que eu vou fazer aqui ó Saúde 120 Vamos botar um dano de combate aqui 120 O peso galera O peso eu botei 120 Vou botar mais um... Um peso aqui Beleza, vamos botar mais um peso aqui Pra gente poder ficar como? Vamos lá, vamos pegando tudo aqui galera Vamos pegando tudo aqui Deixa sua mão livre Opa Opa Vem neném, vem Não foge do tuba não Tá fugindo? Vamos lá pro outro lado lá Nada... Vamos ver se a gente consegue encontrar Cara, olha isso galera Olha que top cara Hehehe Olha isso Vamos voltar aqui Vamos voltar Olha lá Meu dinoss... 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 Eu tô aqui no PVE com meu camarada Vou até na base dele lá, galera Meu camarada Alessandro aí me ajudou pra caraca Que eu não tava conseguindo Craftar umas paradas ali, galera Ih, aquele ali tá foda, aquele bicho ali, hein, galera Aquele bicho ali tá sinistro, tá carne de pescoço Ó Mete o pé aqui, mete o pé aqui Se ele tiver pegando meu dino A porrada vai estancar, galera Ih, olha lá, galera, olha lá, olha lá Vou morrer aqui, galera Morri, galera, ele é muito sinistro Esse não dá não, galera, esse daí não dá não Nível 9, vamos nascer de novo aqui Na mesma localidade aqui Vamos ver onde a gente vai cair aqui, galera Ah, moleque O barão tá morrendo direto aqui, galera A claridade aqui tá carne de pescoço, galera Morri aqui, caraca, vou ter que Cadê? Onde que eu nasci, galera? Onde que eu nasci aqui? Agora que Que são elas Que eu não sei onde que eu tô E quando morre, será que a gente perde o nosso Cadê? Deixa eu ver no mapa aqui, galera Deixa eu apertar o M aqui Com o M de mapa Vamos colocar aqui Na verdade Eu tenho que ir pra lá, galera Tem um dodôzinho aqui, galera Vamos Vamos pegar esse dodô aqui Cara, tem vários dodô aqui A gente precisa de carne dele, galera Não quero amizade, não Toma Toma Quero pegar o dodô, né, galera? Vamos ver o inventário dele aqui Será que a gente que... Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, ó Vamos ver se a gente consegue... O que que a gente pegou aqui? Pegamos nada, galera Pegamos nada Tinha que... Na verdade, a gente tem que fazer umas paradinhas aqui Pra gente poder pegar Que porcaria é essa, galera? Já tá querendo... Ih, aquele é branco, galera, ó É a fêmea Beleza, beleza, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue... Ir pro nosso mapa Pra onde a gente... Pra base aonde a gente tava, galera Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Pra... Pra lá, galera Pra lá, sim Vamos lá Vambora Vambora Deixa eu tirar esse mapa da mão aqui Vai pulando Vai pegando tudo que a gente vai pegando aqui A gente vai pegando o que tem aqui pela frente, tá, galera? Vamos, camarada aí E aí? Segura, pá Não sei o que lá Quem deve ser esse? Ele mandou... Mandou a mensagem aqui Eu não sei como é que manda a mensagem, galera Não sei como é que manda a mensagem Essa parada aqui Eu acho que eu vou ter que atravessar pro outro lado, galera Esse mesmo Quer ver? Vamos ver aqui no mapa aqui, ó Tubarão tá perdido aqui Mas tá pegando a manha Tá pegando a manha aos pouquinhos, galera, ó É, eu vou ter que ir lá pro outro lado, galera Vou ter que ir lá pro outro lado, lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tiro o mapa da mão Beleza, beleza Vamos indo Tem as tartarugas Botei uma mulher doidona aí Boladona aí, ó Ah, quando vai assim Tu não... Não tem a parada de oxigênio, né, galera Ó Olha isso Se eu não me engano A gente tá lá do outro lado, lá, tá Pô, já dá pra pegar as paradas aqui De barra d'água aqui, né, galera Tipo... Um exiter maneiro aqui De barra d'água aqui Eu tinha que fazer a nossa... Eu tenho que fazer a cama, galera A verdade é essa Eu tenho que fazer a cama Pra... Pra poder ficar da hora, né Entendeu? Que aí que morreu Você começa dali, tá, galera Então a gente tá pra criar uma tribo aí Eu e meu camarada... Alessandro, entendeu, galera? Vamos ver aqui no mapa aqui, ó Vamos ver a localidade, ó É pra cá sim, ó, galera Vamos ver se eu acho lá Bora, vamos meter o pé aqui, né Caraca, maluco Ele é cheio de dino, mano Cheio de dino Olha esse, malandro Que isso Que isso, mano Ah, esse puto aqui que me matou, galera Ó Ele fica só aqui querendo... Pegar as paradas aqui, né Vamos por aqui, vamos por aqui Pra fugir dele, né Só falta ele ver a gente, né E aí complica, né Agora que a gente começou a fazer a nossa basezinha ali Ele tá aqui, ó, galera Ah, não Esse aqui é um... Cadê? Ali, ó Caraca, os bichos grandão, galera Vamos ver Esse aqui Olha isso É, galera Eu acho que eu tô indo pro lado errado, cara Não sei, não Não sei, não, hein Tô olhando aqui, pá Deixa eu ver aqui no mapa aqui É Vambora, vambora Aquela luzinha lá Será que aquela luzinha lá é a paradinha que eu morri? Eu acho que é, né Vamos ver lá Vambora Bora por baixo aqui, cara Tem mais uns bichos ali Será que aqueles bichos ali matam a gente, galera Se a gente morrer Olha isso Tem uma base aqui Deve ser um bicho que ele... Caraca, olha isso, galera Hihi, mete o pé a tuba Já deu choque na gente, galera Olha isso, caraca Mete o pé a tuba Que isso A medusa Caraca Morri pra medusa, cara Não acredito nisso, galera Que isso Por medusa nível 15, cara Que isso, galera Que isso Aí não Aí complica a parada toda Que isso Eu não sabia que matava a gente não, cara Rapaz Vamos pegar uns itenzinhos aqui, ó Vamos quebrar essa parada aqui Pra gente poder fazer a nossa paradinha aí, ó Show Aqui é só palha, né Vamos pegando aqui, galera Vamos pegando aqui E depois eu vou lá Depois eu vou lá naquele lugar lá De boa Que isso, mano Eu tenho que fazer arma aqui, galera Eu tenho que fazer arma aqui Já que a gente já nasceu aqui Vamos lá Beleza, beleza Olha isso Quanto a pedra tem aqui, galera Quanto a pedra tem aqui, cara Tá topzera mesmo Já tá começando a ficar escuro, tá, galera Deixa eu ver aqui no Deixa eu ver aqui no mapa Aqui onde nós caímos, tá, galera Onde nós caímos Certo, seria aqui, ó Eu ir pra lá, né Vamos lá Vamos pegar o Aqui tem uma paradinha aqui, ó Galera, ó O cara fez uma paradinha aqui de boa Vamos indo no miudinho, né Essa base aqui do camarada aqui é top, hein, galera Ó Ó, maneiro, hein O que é isso aqui? Dá pra subir aqui? Olha isso, galera Base do maluco Que isso, cara Que base foda, hein Olha isso Muito top mesmo, galera O PV é esse daí, ó Já era construindo junto aí, ó Show Show de bola Vamos lá Vamos lá Ali tem vários ali, ó Galera, esse jogo é muito top, cara É muito top mesmo Os próximos, ó Tá mandando ficar parado aqui Que eu cansei Eu perdi o meu dinossauro, né, galera Essa é a grande verdade aí Morri e perdi o meu dinossauro Entendeu? Vambora Vamos meter aqui Olha, tão se deliciando com o que ali eles Vambora Vamos por aqui Show Ih, ó Ficou sem saída, hein, tuba Ficou sem saída, hein Vambora Vambora Invadiu o PVE e morri pra medusa Acho que era medusa aquela parada lá, né Era não Acho que era esse daí mesmo Mas vamos lá, vamos lá Pô, tinha que aparecer Ah, esse aqui Portão grandão aqui, ó, galera, ó Portão grandão Eu tava procurando esse portão aqui Caraca, é a base do maluco Esse portão, cara Não, não é a base do maluco, não Tem um camarada ali destruindo as paradas ali Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó É pra cá, ó, galera, ó Isso aí mesmo Vamos meter o pé pra lá Porra, tinha que fazer o saco de De dormir Saco de dormir, não É uma cama, cara Que aí você morre Cara, olha esse dinossauro aqui, cara Olha isso Olha ele Moleque Que isso, cara Show de bola Show de bola mesmo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Obrigado.